O mercado financeiro vai para a nuvem pública? Eu acho muito complicado ir para a nuvem pública, porque o mercado financeiro é extremamente regulado. Está sujeito a uma série de regras de compliance e é responsável pela guarda das informações dos cidadãos. Então, eu acho que uma nuvem pública não possui todos os dispositivos e toda a regulação, todo o controle necessário que é exigido pelo mercado financeiro. Uma nuvem pública não está adequada a todas as regras de compliance, e todas as regras regulatórias do sistema financeiro. Então, eu não acho que isso seja factível. A nuvem privada já é uma realidade nos bancos? A nuvem privada, sim, se considerarmos alguns operadores dentro do mercado financeiro que prestam serviços para o mercado financeiro como uma nuvem privada. Se olharmos as clearings do mercado financeiro, que são empresas reguladas pelo Banco Central, reguladas pela CVM e sujeitas a todas as regras regulatórias para o mercado, podemos entender que sim, que o sistema financeiro já está dentro de nuvens privadas. A CETIP se coloca como uma nuvem privada, como uma fornecedora de serviço. Como que vocês estão fornecendo esse serviço na nuvem? Bom, hoje, além do nosso core principal, que é ser uma registradora, uma empresa que registra, faz custódia e liquidação de títulos, nós também provemos plataformas digitais para o mercado financeiro, visando automatizar processos de back-office, dar ganhos em processos de back-office, ou melhorar todo front-end de negociação. Então, são plataformas voltadas para a negociação ou para a back-office. Plataformas essas que os bancos poderiam desenvolver individualmente, mas utilizando um serviço como esse, eles saem, fogem do custo fixo para um custo variável, passam a pagar por transação. Todo o investimento na plataforma é feito pela CETIP, quer dizer, o banco não precisa se preocupar com esses investimentos, investimentos tanto da instalação, como da manutenção, do crescimento e do desenvolvimento. E também passam a compartilhar esse serviço. Quer dizer, então, sai do custo fixo, vai para um custo variável e consegue compartilhar esse serviço. Compartilhando esse serviço, quer dizer, existe uma segunda etapa que no futuro pode-se até, o sistema financeiro pode decidir por compartilhar alguns tipos de informações que sejam interessantes para todo o sistema. Para prevenção de fraude, para prevenção de risco, para planejamento comercial, enfim. Existem aí algumas oportunidades decorrentes do uso de plataformas comuns. Pois é, mas você está colocando essa questão, mas a gente, aqui no SEAB, mesmo em outras edições, se discutiu muito a questão de compartilhamento de ATMs, que foi uma questão que não andou como se esperava. Hoje você tem ATMs de diversos bancos, um ao lado do outro. Você acredita que a nuvem, que é ainda um ponto de interrogação na área de TI, pelo temor de segurança, que é possível compartilhar a nuvem? Eu acho que sim. Eu acho que a questão que você citou dos ATMs, existem iniciativas que acontecem em momentos não próprios. Eu acho que a questão do ATM ocorreu no momento em que havia abundância de recursos. Hoje se trabalha numa busca de eficiência muito maior, e com uma necessidade de entrega de serviços cada vez melhores, novos serviços e cada vez mais personalizados. Então, eu acho que o banco cada vez mais vai se preocupar com o seu core, que é entender o seu cliente, é fazer uma oferta de serviços mais personalizado. E essas questões que são comuns ao sistema, tendem a ser compartilhadas. Faz muito sentido ser compartilhado. Então, eu acredito que a questão do ATM ainda pode até passar por uma nova revisão no futuro. Eu acho que ela aconteceu lá atrás, num momento que era um outro contexto. Eu acho que no contexto atual, o uso dessas nuvens faz muito sentido, e o uso de compartilhamento de recursos, informações, vai ser cada vez maior. É uma questão do uso da tecnologia no momento certo. Quando se falava também da questão do uso da internet pelos bancos, o uso da mobilidade pelos bancos, sempre havia um questionamento se seria possível ou não. E eu acho que isso é inevitável. A tecnologia veio para ficar. Então, eu acho que sim, os bancos vão utilizar cada vez mais as redes privadas.